E aí rapaziada, beleza? Seguindo isso aqui pra mais um videozão insano, boladamente bolado Seguinte, mano, bem-vindos aí meus otakus do Piracão The Science Coldplay Tradução, pete não chora, que porra é essa, mano? Clique pra ver Ah, vai tomar no cu, mano Deu meio lembrando de isso aqui O infernal já tá fudido Vamos ver isso aqui Ai Ah O que é? Pelo amor O que é? Ela não acha que é O que é? O que é? Quem é? O que é? Eu sei que tem sido difícil crescer sem seu pai E não conversamos muito sobre seus pais Eu queria mudar isso, mas não posso Kurt Connors Esse é o nome do homem na foto com seu pai Tio Ben Você é um bom pai, tá? Você é igualzinho a seu bolas Você é, filho Isso é ótimo Mas seu pai tinha uma filosofia de vida Um princípio, Peter Ele acreditava que se você puder fazer coisas boas para outras pessoas Tenha a obrigação moral de fazer essas coisas Essa é a questão aqui Não tem escolha Responsabilidade Tio Ben, tio Ben Chama uma bolosa Alguém chama uma bolosa Esse daí é o mais O tio no primeiro É o mais Máscara É, as vítimas são fechadas na polícia Criminosos perigosos Estão chamando eles de vigilantes Olha aqui O que você vê aqui é o modelo gráfico de um lagarto Muitas dessas criaturas maravilhosas se adaptaram de forma tão perdiante Que podem regenerar Que podem regenerar Muitos inteiros É verdade Não sabendo fecha que tem dois Propriedade de Peter Parker Mas eu preciso de queimar Preciso Porque foi eu que criei Doido bicho Feito bateu Eu não estou vendo nada Se tornou tudo isso possível Uma coisa que meu pai estava trabalhando Em segredo Agora eu sei porque ele mantinha em segredo O que é 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 Eu tenho que consertar isso Todas essas almas perdidas e solitárias Eu posso salvá-las Eu posso curá-las Não precisa me impedir Peter Pobre Peter Parker Sem mãe Sem pai Sem pai Sem dia Eu sou Só sim Eu amo a desgraça Eu estava errado Peter Eu estava errado Peter Essa cidade precisa de você Não precisa disso Eu quero que eu me prometo uma coisa Tá no barco Não vou ver Eu não posso mais ficar com você Eu sei que as coisas estão complicadas Maiselor Eu sinto muito por isso Melhor Eu entendo como você sente Talvez 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 Desde que era um garotinho Você passou por tantas coisas mal resolvidas Eu quero que eu sou de outro universo Vamos voltar aqui um conselho de Ocredio Essas coisas direcionam a nossa vida Elas fazem de nós quem somos E se alguém está destinado a grandeza Vencional é você você deve alguns seus só precisa descobrir como usar e saiba que onde quer que eles o leve estaremos sempre aqui então volta para casa você é meu herói e eu te amo e a questão é um por isso que eu acho ele mais foda por isso não faz sentido dá de chapa galera aí rapaziada isso chora aí chora não abaixa a cabeça não